Creu, creu, creu Quem quer dar um creu aí hoje, levanta a mão Faz assim comigo, ó, ó Creu, joga, creu, joga, creu Vem DJ, vem DJ É creu, é creu nelas Valeu rapaziada Vambora, vambora, vambora aqui, vamos Pra dançar creu tem que ter disposição Pra dançar creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu treino de falar, são cinco velocidades Pra dançar creu tem que ter disposição Pra dançar creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te falar, são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Creu, creu, creu Se ligou? De novo! Creu, creu, creu Número 2 Número 2 Creu, 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 creu Creu, creu Essa é 2, hein? Creu, creu, creu Número 3, número 3, o talento Creu, 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 creu Continua fácil, moleza, moleza, vai Agora, hein? Agora é o número 4 Segura o DJ Vou confessar a vocês Que eu não consigo a número 5 Mas, eu ando treinando, né? Tinha que treinar pra sair no DVD Ó, vou dar o meu melhor, hein? Tsunami! Velocidade 5 na dança do Clé Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí em cima? Sinceramente, gente Eu tô no AM aqui, hein? Então, DJ, DJ Chama o reforço, chama o reforço Chama o reforço Rapaziada Assim, ó Créu, 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 Créu Pra dançar Créu tem que ter disposição Pra dançar Créu tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Eu venho te falar São cinco! É! Pra dançar Créu tem que ter Nossa Senhora! Pra dançar Créu tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Eu venho te falar Amor, hein? A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Créu, Créu, Créu O que é isso? Créu, Créu, Créu Número 2 Créu, 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 Créu Continua fácil, né? De novo! Créu, Créu, Créu tem que virar, né? Vamos lá, vamos lá! Número 3 Créu, 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 Créu Que, 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 que é isso? Créu, Créu, Créu Quer me matar? Número 4 Segura o DJ aí Quem quer ver elas fazerem da número 5 aí? Tem que gritar com empolgação, porra Eles querem, eles querem Eu vou tapar os olhos, senão acaba o casamento DJ, DJ Nossa senhora, onde arrumaram isso tudo? Velocidade 5 na dança do Krell Ele ligou, ligou o botão, ligou, ligou Palmas para as minhas dançarinas, gente Quem achou minhas dançarinas gostosas e não gritou? Eu também achei Olha só, gente Obrigado